Hoje eu vou virar um fantasma por um dia! Oi, pessoal! Eu sou um fantasma! Isso aqui não dá medo em ninguém! Mas sabe o que dá medo? Mas hoje eu vou virar um fantasma que pode controlar qualquer coisa! Eu acabei de tomar controle da cadeira! Ha, ha, ha! Opa! É agora sim, ha! Olha só! Com o poder de ser uma cadeira, eu não posso ser nada! Eu não posso ser nada! Não, 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 não! Olha só! Eu vou virar esse fantasma que deu esse sustão no cara! Eu sou esse fantasminha super legal que vai ter o poder de controlar diversas coisas! E eu ainda posso deixar ele melhor, né? Eu tenho essa máscara de esqueleto na minha cara, mas eu também posso colocar uma máscara de alien? Eu posso colocar uma coroa de um rei? Posso colocar chapéu de velas? Muitas coisas! Só que, por enquanto, vamos para o estágio 1! Olha só! E eu posso selecionar a dificuldade que eu quero aqui para o jogo! Eu posso jogar o modo casual, que seria o modo muito fácil, o modo para noobes, tem o modo médium e o modo hardcore, que é só para quem é bom mesmo! Claro que eu vou ir no modo mais fácil, né? Eu não sou bom, não! Você tá louco? Eu vou no modo mais difícil! Eu começo no mais difícil! Aí, vai começar isso, olha! Eita! Ó, tem um cara ouvindo música! Aparentemente, ele tá dormindo! Eita, meu Deus! Oh, beleza! É, parece que não deu muito certo aqui para a vida do cientista! Ele tava tirando uma soneca, ouvindo uma música até que bem alta para ele continuar dormindo! Só que, nisso, a cápsula quebrou que tinha uma pessoa, pelo que parece, dentro da cápsula e saiu o fantasma dela! E agora, eu sou esse fantasminha super legal! Eu tenho que me aproximar do cientista, não! Não é possível que vai acontecer o que eu tô pensando! Me aproximar agora! Eu tô no controle total! Só que, olha só! Chegou agora um pessoal aqui preparado e especialista aqui, porque deu problema, né? Só que agora é tarde! Já quebrou a cápsula e o fantasma tá controlando o cientista, eles não sabem! É bom continuar aqui no corpo deles, senão vão me sugar, pelo jeito! Eu vou embora! A saída é aqui! Já era! Passei de fase! Vamos continuar! Eu ganhei 100 moedas! Ih, mas pera aí! Possui os objetos de aura amarela! É pra eu possuir, então... O que tem aura amarela, tá? É pra eu possuir o computador! Será que é possível possuir esse cara? Vem cá, rapaz! Tá... Não! Eu tô sendo sugado! Sai! Isso! Eu ainda tô bem! Eu ainda tô bem! É melhor eu ir pra o que tá sendo pedido! Mas esse cara aqui, será que é possível? Fui pego! É sério, é muito bom esse poder de controlar qualquer coisa! Seria muito bom ter esse poder de controlar qualquer coisa na vida real! Tipo, você poder, sei lá, controlar uma garrafa! Controlar, sei lá, qualquer coisa! Só que o problema também é aquilo! Já imagino você ficar preso pra sempre! Aí seria complicado, né? Por exemplo, eu gostaria de poder controlar, sei lá, que nenhum celular pegar e entrar nele! Controlar! Eu não acredito que é a pior coisa que poderia ter acontecido! Hum, mas aqui, pelo menos, tem muitas coisas interessantes! Opa! Olha só, tem um vídeo do Betão que você tá assistindo aí! Clica no gostei agora! Você usa seu celular, senão eu vou entrar agora no seu celular! Clica no gostei e se inscreve nesse canal! Se inscreve aí pro Betão ficar careca! E também pra me libertar desse lugar! Deixa o like e se inscreve pra eu poder ir embora! Deixa eu ir embora! Opa! Muito obrigado você que deixou o like! E você, safado, que não deixou o gostei e se inscreveu! Eu tô de olho em você, hein? Faz isso agora! Vamos fazer agora o que era certo de se fazer, né? Possuir aqui a tela do monitor! Olha só, eu ainda ganhei uma moeda! E eu fiquei preso no monitor! Ah, então eu vou ter que fazer isso nesse também, né? Pro cara aqui da roupa amarela não me perceber e eu já vou embora agora! Pelo jeito ele é um caçador de fantasmas, né? São caçadores de fantasmas atrás de mim! Mas eu passei mais uma fase e ganhei até moeda extra! Opa! Pera aí! Já estão aqui! Deixa eu pegar a moeda! Desviar aqui! E pera aí! Por que que dá pra eu chegar até esse esqueleto? Eu consegui escapar, mas eu acho que eu só posso escapar uma vez! Entrei no esqueleto e dansei! Eu coloquei eles pra correr! O cara aqui tá com medo! Olha lá! Oh, vai embora! Eu consigo empurrar ele! Vai embora! Vai rapaz, você é melhor... Eu não acredito que isso acontecesse! Ele conseguiu me pegar depois do nada! Do nada ele resolveu acordar! Oh, tô sendo pego de novo! Mas não vai dar não! Dessa vez não vai dar certo! Ó, controlei o esqueleto! Vão embora! Vai, um já foi embora, o outro continua aqui, né? Esse é o problema, mas eu vou ir pra cá! Ixi, agora... Agora não tem como seguir, né? Eu não posso pisar na linha amarela, senão eles vão começar a me sugar! Não acredito! Eu vou virar um deles! Eu entrei no corpo de um dos caras e eu virei um gigantesco! Que isso? Agora realmente é pra correr de medo! E o esqueleto continua dançando aqui! Vamos dançar! Vai embora, rapaz! Sai daqui! Sai daqui! Só falta ele tentar me pegar dentro do corpo desse cara de roupa amarela aqui que eu entrei, né? Que é gigante, mas... Mas eu não consigo mandar ele pra fora! Vai! Vai embora! Vai embora com seus amigos lá! Eita! Ele não vai embora, não! Tá bom, né? Ele quer continuar aí? Eu vou embora! Passei mais uma fase do problema que eu ando todo desengonçado aqui! Peraí agora, o que que é isso? Eu tenho uma casa? Peraí, deixa eu entrar nisso pra ver! O que que é isso? Eu tô aqui no lugar... Peraí, opa! Tem um cara aqui... Ah, mas ele não me pega! Esse aqui não tenta me puxar pra me prender, não! Esse aí é amigo do fantasma! Mas aqui tem diversas áreas! Eu posso clicar e pelo jeito gastar dinheiro! Ó, eu comprei um piano que tava grátis! Aí o cara pode chegar e tocar o piano... E eu dei um sustão nele! Isso foi um pouco vacilo! Eu posso entrar de novo no piano? Agora eu não posso! Mas eu posso comprar outras coisas, ó lá! Comprei sofá! O cara vai sentar no meu sofá! Toma aí, ó! Derrubei ele! Isso não se faz! Comprei um tapete! Será que ele vai... Ah, não vai no tapete, não! No tapete ele não volta, mas o piano foi louco! Agora vamos voltar, né? Que acabou meu dinheiro! Acabou meu dinheiro! Então vamos continuar pra juntar mais! Agora... Opa! Essa fase aqui eu vou poder entrar nesse galão e explodir! Ah, mas tão sendo! Tão vindo aqui! Opa! Entrei! Já explodi mais dois! E agora esse aqui eu tenho que fugir! Mas eu vou aproveitar! Como eu sempre posso... Pera aí! Eu sempre posso escapar pelo menos uma vez, eu acho! Olha só! Vamos tentar de novo! Mas dessa vez, sendo inteligente... Mandei o cara longe, ó! Vou deixar um tentar me pegar pra ver! Olha lá! Eu consigo escapar! Não entendi! Eu não escapei dessa vez! Vamos lá! Vamos lá! Ó! Eu vou explodir esse cara! Mas eu tenho certeza! Ó! Deixa um aí! Deixa um tentar me pegar que vocês vão ver! Olha lá! É possível eu fugir! Só na segunda vez que não dá! Senão já era! Talvez! Ah! Talvez! Esse vermelho não adianta, né? Ó! Explodi! Ih! Eu acho que ele nem é afetado! O vermelho eu acho que não adianta! Ele me pega na hora, né? É isso! Eu tive que testar! Vamos lá! Passar de uma vez por todas essa fase! Ó! Vai! Explode o vermelho agora! O vermelho não é atingido pela explosão! Eu vou embora! Eu vou embora então! Porque eu não quero problema! Ganhei mais sem moedas! Eu quero deixar aquela casa lá incrível! Meu Deus! Olha o vermelho aqui! Eu tenho que tomar cuidado! Vai! Vai! Ah! Tem como eu entrar aqui? Ih! Aqui eu posso jogar água! Ah! É assim que estrague então o vermelho! Já era! Aqui eu poderia controlar se era a pressão! Não posso mais, né? Não dá! Só vamos continuar a pegar a moeda e partir pra próxima fase! Já ganhei mais duzentas! Logo logo eu consigo comprar mais coisas pra casa! Tá certo! Agora eu posso controlar o que aqui? Ah! Eu posso controlar essa impressora! Que eu mando ali e a impressora começa a imprimir sem parar! O cara fica assustado! E eu posso controlar essa árvore! Tá! É exatamente o que que essa árvore faz? Ela não faz nada, cara! Eu posso ser uma árvore! Eu acho que é isso que uma árvore faz, né? Ficar parada! Mas eu posso virar um extintor de incêndio! Ah! Não! Aí o extintor de incêndio ainda sai voando! É pra acabar mesmo com a vida aqui do pessoal! Tchau, caçadores de fantasma! Eu vou embora! Passei tranquilo! E ainda muita moeda! Vamos comprar alguma coisa pra minha casa, né? Eu acho que merece! Na próxima! Na próxima! Agora! Olha só! Ih! Essa aqui eu posso entrar na ventilação? Eu entrei numa passagem secreta! Aqui, pelo que parece, tem um lixo aqui com papel higiênico também! Aqui eu posso pegar essa poção! E agora eu vou poder possuir um deles! Eu não acredito! Eu vou poder possuir! Será que esse aqui eu posso também? Tá! Esse parece que não! Mas eu cheguei mó próximo! Que bom que ele não me percebeu! Ele me percebeu! Mas esse aqui não vai ter como não! Ele vai ser possuído pelo metão do pão agora! Ah, não! Eu não acredito! Eu acabei possuindo o lugar errado! Mas pelo menos, olha, eu acho que eu fiquei um pouquinho mais bonito! É, realmente, eu tô mais estiloso! Pelo menos assim, eu acho que tá agora um pouco melhor! Mas como que eu vou fazer pra passar essa fase? Ai! Consegui voltar! Eu tô bem, mas quem voltou também foi o tempo, ok? Tá, agora tudo de novo! Tudo de novo! Tudo bem! Eu pego a poção! Eu pego a poção! E agora vamos possuir esse caçador de fantasma! Ah, agora! Que que é isso? Eu posso pegar agora todo mundo? Olha só, eu puxei o pessoal que tava jogando meu bolinho aqui! Peguei o cara que foi pro Arcade! Os que tão ouvindo música! Não acredito! Essa aqui foi a pior coisa que eu poderia ter feito pro pessoal! Mas olha! Olha o dinheiro que eu ganhei! Não, não! Agora eu vou construir a minha casa com certeza! Ah, mas não deixou! Já foi pra essa fase! Tá, mas parece que essa aqui é uma fase especial! Será que eu tô perto de sair desse lugar, né? Porque toda hora eu tô indo pra outra área! Eu preciso poder ir embora! Aqui, olha! É um lugar que, pelo jeito, os caçadores de fantasma dormem! É uma cápsula! Eu posso controlar essa parte! Pera aí, o que que eu fiz? O cara notou aqui! Entendi! Entendi! Eu faço isso aqui só pra chamar a atenção dele! Tá, então eu vou ter que chamar a atenção desse, já que ele tá protegendo a saída, né? Aí, ó! Ele vai até lá! Não! Quase que eu fui pego! Tá bom, vambora! Vambora, vambora! Agora eu vou pra casa, agora vamos lá decorar essa casa que vai ficar incrível! Olha, só tem muita área aqui, mas primeiro, eu quero é que esse cara tocasse piano aqui! Vem tocar a piano, amigo! Toca o piano aí, ó! Toma! Saiu uma mola ali! Senta no sofá aqui agora, por favor! Senta no sofá de novo! Senta no sofá, rapaz! Ele vai sentar, ele vai sentar no sofá! Sentou no sofá! Ô, beleza! Muito confortável, né? A vida desse cara aqui é terrível! Vamos lá, eu vou comprar outra coisa aqui pra você, então, ó! Comprei chão pra casa! O que mais dá pra eu comprar? O que que é isso aqui? Comprei uma porta melhor! Aqui eu comprei uma parede e isso aqui não são coisas pra assustar! Eu quero comprar coisa pra assustar ele! Ó, comprei uma luz! Ele não veio até a luz, então eu vou comprar uma mesa! Tem um controle remoto na mesa! Ih, não sobrou mais dinheiro pra nada! Ó, pai, vai pra debaixo do tapete, eu quero te assustar! Não dá, eu não tenho mais dinheiro pra nada! Ó, mas agora chegou a próxima fase! Meu, o que que é isso? Olha só, parece até que eu tô no espaço, mas eu vou ter que controlar a ventilação! E eu congelo, cara! Eu acho que é vento gelado nível máximo! Sai congelado! E aqui vai ser o próximo também que vai sair congelado! Já congela! Pronto, passa aí! Essa fase foi tranquila! Foi tranquila! Ganhei mais 100 moedas! Vamos continuar! Agora, o que que é isso? Eu acho que essa aqui seria tipo uma fase de boss! Olha pra isso! Tem um raio com o número 1! Um com o número 2! É o boss mesmo! Tem um boss! Ataca! Vou atingir! Ah, mas ele vai tentar me atingir! Toma! Atingi ele novamente! Mas agora tá quebrado! Eu derrotei ele! Olha só, ele tá aqui! Derrotado! Agora é só pegar as moedas! Mas eu vou ter que fazer um teste! O que aconteceria se ele me atingisse, hein? Vamos descobrir! Ó, já era! Vamos deixar dessa vez o boss me atingir pra ver o que aconteceria comigo! Eu sou pulverizado! Mas vamos lá, né? Não vamos brincar aqui não, ó! Ô, boss! Já pega! Ô, boss! Agora já tomou ataque! Tinha dado errado! Porque eu não fui na ordem! Tem uma ordem, né? Não é à toa, né? Que é 1, 2! É pra eu poder ir na ordem! Mas parece que ainda consigo controlar 1, olha! Não dá, não! Agora é só continuar! Eu espero que eu tire muita moeda daqui! 300! Tá bom! Mas pera aí! O que é isso? Olha só! Agora tem um olho laser ali! O que eu posso controlar pra poder sair dessa? Ah, controlei o vento! Tá! Não entendi! Mas pra que isso aqui serve? O bicho tá aqui! Eu tenho que trazer... Ah! Ih, ó! Eu trouxe ele pra ventilação e ele ficou preso ali! Quebrou a cara, mas vamos ver o que que ele faz! Eu quero saber! Eu quero saber o que que ele faz! Ah, ele só me suga! Vou fazer então o mais certo, né? Deixa ele aí preso! E vambora! Vambora! Recebi mais 100 moedas! Eu preciso de mais! Agora eu tô numa fase estranha! Tem um novo robô! E tem um botão vermelho! Será que é de eu apertar aqui? Ah! Não, 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 não! Eu só me dou mal nesse lugar, mas agora ele vai ver só! Entrei aqui no controle da planta! É uma planta carnívora que pude se alimentar aqui dos caçadores de fantasmas! Vem cá! Vem cá você também! Opa! Vem! E você também que tá aí! Toma! Você que tá aí também! Ótimo! Aqui é uma parte que eles estão cuidando de plantas, né? Quebraram a cara! Eu ganhei 700 moedas! Eu preciso multiplicar isso, mas não vai dar! Não vai dar! Vamos só continuar, vai! Vamos só continuar! Eu tô comi 300! Agora! E eu tô no banheiro! Opa! É! Eu achei que aquele bicho ia vir até mim! Tem um cara aqui, ó! Que tá no banheiro! Vamos entrar na pia! Parece que com a pia eu vou poder fazer algo! Ah! Eu tô molhando tudo e quebrei aqui o robô! Agora tem outra aqui fazendo as necessidades! Só que tem esse aqui olhando pro espelho! Eu acho que ele vai tomar um susto! Então eu entrei no espelho! Dei um susto nele! Já era! E agora é pra eu entrar na privada? Tá! Eu passei! Eu passei! Não entendi nada! Mas eu entrei na privada! Agora tem de novo esse robô! E agora tem um robô dourado! Tá! Eu vou entrar nessa mesa! Ah! Nossa! Mas que ótimo! Eu derrubei ali com a prateleira, né? Eu derrubei! E aí derrubei e quebra! Nossa! Eu consegui muita moeda nessa fase! Deixa eu coletar tudo aqui! Coleta todas as moedas! Agora não! Agora sim eu vou conseguir construir muito bem! Olha isso! O tanto de moedas! Vamos agora construir e deixar essa casa aqui incrível! Ó! Comprei uma televisão! Será que o cara toma susto na TV? Eu primeiro tenho que dar o susto na ordem, né? Ele tem que cair do piano! Tem que cair do sofá! Eu já vou aproveitar até comprar isso! Ó! Sentou no sofá! Tem que cair do sofá! Vamos ver se ele vai tentar ver TV agora! Não! Ele tá parado! Se mexe aí, rapaz! Ó! Comprei a mesa! Ótimo! Vamos comprar a geladeira melhor! Comprar também isso aqui! Ah! Cozinha ótima! E também comprei um armário! Ah! Tá mexendo no fogão? Toma isso aí, ó! Pegou fogo em tudo! O cara caiu pra trás e não entendeu nada! E agora eu acho que ele não vai ir pra lugar nenhum! Eu tenho que comprar então só aqui a parte de 500, que deve ser a janela! Ótimo! E a última área da casa, né? Eu acho que essa é a última área! Não tenho dinheiro, mas eu tô muito próximo! Não tem mais nada pra comprar aqui! Eu acho que essa é a última área! Mas olha só quem está de volta, se não é aquele robô bizarro! Vamos não atrair a atenção dele pra cá! Olha só! Isso aí eu saio aqui! E já escapo com tranquilidade! Escapei tranquilo! Opa! Peraí! O que que é isso? Eu não tava esperando! Agora tem um... O cara tentando me pulverizar! Mas dessa vez não vai dar certo não! Dessa vez eu escapo! Não dá pra eu controlar nada aqui! Ih! Ele deixa esse casulo! Que eu não posso encostar! Vamos de novo! Vamos de novo! Só que eu vi que é pra ir pra parte da alavanca! Por quê? Eu ativei a alavanca! E agora? E agora? Ah! É pra eu sair por aqui agora! Eu queria poder eliminar esse cara! Aparentemente eu não posso fazer nada com ele! Só dá pra eu me aproximar que não dá muito certo, né? Eu arrisco a minha vida! Então vamos só ir embora mesmo! Infelizmente tive que fugir! É a pior coisa! Só que agora tem 800 moedas, né? Vamos ver o final da casa aqui que tem aqui! Eu tenho 900! Ótimo demais! Vai! Comprei! Eu acho que essa foi a última parte que faltava da... É... Deixar pra lá! Deixar pra lá que tem um item de 700! Não tem problema! Eu vou ganhar o dinheiro agora, ó! Eu não posso ser pego por ninguém aqui! É só cruzar o caminho! Oh! Cuidado! Opa! Moeda aqui! O que que é isso? Será que eu deixei outra passar? Eu não sei! Eu sei que vou passar direto! Passei! Ganhei bastante moedas! 200! Agora eu tô numa área de animais! Que isso? Olha! Eu entrei aqui e liberei um animal! Nossa! Deu errado! Eu liberei o animal errado e ele foi sugado e já era! Era pra eu ter liberado não o cachorro aqui! E talvez esse alce, será que vai dar certo? Acho que também vai dar errado, né? Também deu errado! O certo aqui é liberar aqui, ó! Gorila sem dó! Aí ele quebra tudo! Quebrou tudo e agora sim a gente salva os outros! Vamos salvar todo mundo! Vambora! Vambora nesse lugar, pessoal! Vambora! Agora é só eu continuar! E o gorila vai continuar aqui? Tá bom, né? Tá bom, gorila! Se você quer continuar, continua! Eu ganhei mais moeda! Tô perto de conseguir os 700 pra terminar de vez! Ah! Casa! Pera! Aqui eu tenho que só desviar! Tenho que desviar! Eu tenho que desviar! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Nossa, mas assim tá acabando com o caminho! Meu Deus! Não tem como! Vamos tentar de novo! É mó difícil, meu! Pô, assim não dá, meu! Ah, passei! Foi difícil essa! Foi difícil! Mas eu consegui! E agora o que que é isso? Nossa, pera! Tem um bicho congelado aqui! Tem um animal congelado! Eu entrei! E agora eu tenho que tocar pra poder hackear! O que que tá acontecendo? Isso aqui é muito louco! Esse jogo é muito louco! O fantasma vai ter que hackear pelo jeito pra liberar o monstro! E eu não sei o que pode acontecer daqui! Eita! Agora ele tá livre! E eu posso controlar ele! Peraí, vamos entrar nele? Nossa! E eu quebrei a parede! Ganhei mais 200 moedas! Que é já o suficiente pra eu poder chegar até a área final da casa! Aqui está! Comprei o último item! Não tem mais nada! Não tem mais nada! Então vamos descobrir se tem mais algum susto, né? Vamos assustando o cara, porque aqui não tem mais nada pra eu comprar! Só dá pra eu continuar assustando ele, então! Ó, cai do sofá aí! Fogado! Senta no sofá que não é seu, né? Opa! Agora ele foi dançar! Nossa! Surgiu clones dele! Parece que ele não esperava! Mas já imaginou você aí na sua vida de boa! Vai lá! Senta no sofá! O sofá tomba! Vai mexer no fogão! O fogão liga sozinho! Vai dançar! Surge fantasma! Só tem problema! Ah, faltou um item de 500! Mas vamos lá! Como é rinoceronte aqui praticamente, eu vou poder recuperar meu item! Ah, mas vai dar certo! Toma! Explode tudo! Vamos pegar todas as moedas! Eu tenho certeza que agora não vai faltar nada pra casa! Não vai faltar nada! Eu ganhei... Olha o tanto de dinheiro! Olha o tanto de... Não acaba! Não para! Não para! Muito... Muito dinheiro! Muito dinheiro! 5.700 não vai dar pra terminar essa casa! Por favor, né? Agora é o final aqui, ó! Só comprar o último item! Já era! Terminei! Agora é sério! Eu assustei o cara aqui pra ter certeza! Vamos seguir ele! Vai que tem mais alguma área que eu liberei depois que eu comprei aqui, ó! Explode o fogão aí! Tomba o cara também! Agora vamos ver pra onde ele vai! Foi pro sofá! Quebrou a cara! Caiu do sofá! E agora vai tentar tocar piano, né? Vai tentar tocar piano que ele não aprende! Ele não aprende! Tchau! 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 Obrigado.